10 de janeiro de 2023. É um herói. É no morro dela, tá? Olha o banheiro, como é que é aqui, ó. 10 de janeiro de 2023. 10 de janeiro de 2023. Estamos num ginásio. Muita gente dormindo em cadeira. Isso aqui é desumano. Pessoas dormindo... Quem conseguiu pegar colchão, pegou colchão. Mas quem não conseguiu, tá dormindo no chão. Entendeu? Isso é um absurdo. Um absurdo. Tem gente dormindo na bandeira do Brasil aqui, ó. Entendeu? Você vê que não é mentira, não é fake news, ó. Entendeu? Isso é um absurdo. Desumano aqui. Alimentação. Teve sim, teve. Mas alimentação que nem preso. Nem preso come. Nem preso come. Isso é desumano, meu. Desumano. Certo? Isso é desumano. Faleceu duas pessoas e uma terceira foi levada. Não sei se faleceu também. Mas isso é desumano. Ó, comida o pessoal nem come. Por quê? Não tem condições, meu. Não tem condições. Polenta. Com pedaço de linguiça. Sabe? Isso é um absurdo. É um absurdo, meu. É um absurdo. Eu tenho que passar isso pra frente, pessoal. É um absurdo. 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 É um absurdo.